Eu vou apresentar, então, o Pedro para vocês, para ele dar início à apresentação, enquanto o pessoal, outros colegas vão chegando aqui. O Pedro Okurara é especialista em produtos, conectividade e aplicação da divisão de automação industrial da Mitsubishi, e é responsável por produtos de baixa tensão e gestão de energia. O Pedro é engenheiro mecatrônico pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração com ênfase em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, e é pós-graduado também em certificação internacional em gestão de energia pela Câmara Brasil-Alemanha. O Pedro é mais um dos casos que eu gosto, quando eu apresento a pessoa, não são todos, eu gosto de dizer que a gente vai beber água direto da fonte aqui com o Pedro agora, o cara que manja para caramba do assunto. Então, Pedro, a bola está com você, ótima apresentação, e bora lá, eu vou aqui ficar no chat e no final eu volto com as perguntinhas para você, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado aí pela apresentação, Hilton, e pela oportunidade também de mais uma vez estar aqui falando para o seu público. Prazer é nosso. Tô compartilhando a tela aqui, hoje o nosso webinar vai ser sobre gerenciamento de energia, com foco na indústria, então separei alguns temas pra gente falar um pouquinho de como está o mercado e também entrar um pouquinho nas nossas soluções, na questão dos medidores e também na parte de gestão de energia mesmo. Então vamos lá. Antes de começar, eu sempre gosto de te apresentar a Mitsubishi Electric, todo mundo acaba conhecendo o Mitsubishi, mas Mitsubishi é muito grande, e a gente está num braço que é a Electric. Então tem várias empresas que eram do grupo Mitsubishi Corporation, então é interessante saber que marcas como Nikon, Kirin, Tokyo Marine, são empresas que surgiram aí do grupo, não só aquelas que usam o símbolo também, como a Motors, a Heavy, Indus, então é legal conhecer. Aqui tem alguns números, então nós fizemos 100 anos esse ano, então empresa centenária, aí a gente fatura cerca de 37 bilhões de dólares, então empresa bem consolidada no mercado, e tem mais de 145 mil pessoas em 40 países. Então isso aqui é legal pra vocês conhecerem um pouquinho do porte da empresa, e ter uma noção maior do que é a Mitsubishi Electric e o que a gente faz aqui no Brasil e no mundo. E aí falando um pouquinho mais do que a gente faz, a Mitsubishi tem um foco muito grande em pesquisa e desenvolvimento, então aqui a gente mostra que ela é número um entre as japonesas, em registro de patentes, ou seja, basicamente novas soluções, novos produtos, novas tecnologias que ela traz para o mercado, e mundialmente ela é número três, sendo que já foi número dois aqui nos dois últimos anos. Então é uma empresa que investe muito justamente para trazer as melhores soluções, melhores tecnologias para vocês. E também para comentar, a parte dos nossos cursos online, desde janeiro a gente lançou uma plataforma de cursos, então tem curso de CLP, IHM, inversores, baixa tensão, tem curso também sobre gerenciamento de energia que eu faço lá, então entra lá, todos os cursos são gratuitos, são online, então você pode fazer, está tendo uma publicação muito grande, uma aceitação muito grande, são quase 15 mil alunos desde janeiro, então é muita gente que está fazendo, participando, e dando feedback também, porque a gente vai lançar novos cursos. Então entra lá, se inscreve e participa também. A gente sempre fala da Mitsubishi, mas é importante saber que esses produtos que a gente trabalha aqui no Brasil, 99% deles são feitos no Japão. A gente tenta enfatizar bastante isso, por causa da qualidade, da tecnologia que tem dentro desses produtos. Então é importante vocês saberem que lá a gente tem basicamente duas plantas gigantes, produtos que produzem aí grande parte dos produtos que você vê no dia a dia. E o nosso Headquarters aqui fica em Tóquio. E aqui o portfólio de produtos que a gente trabalha efetivamente no Brasil, até porque no Japão tem uma linha imensa de produtos, então a gente não consegue trazer tudo, mas a gente traz aqueles que mais têm uma sinergia maior com o nosso mercado brasileiro. Então a primeira parte aqui é a parte de automação, ou seja, CLP, IHM, os softwares de configuração e também os supervisores. A parte de acionamento, então servo acionamento, tanto motor quanto driver, a parte de motion controles, inversores de frequência e também toda a linha de robótica, os robôs industriais que a gente ouve muito falar quando fala de indústria 4.0. A parte aqui de controle e distribuição e monitoramento, então essa área que eu sou responsável aqui na Mitsubishi, toda a parte de disjuntor, contator, relé, medidor, gerenciador, está tudo dentro dessa caixinha aqui que a gente vai ver um pouquinho melhor hoje. E a última parte aqui, mais relacionada à mecatrônica, que aí a gente vai ter soluções para CNC e as máquinas de corte. Então esse é o portfólio que a gente trabalha ativamente aqui no Brasil, nós temos estoque, temos equipe de engenharia, de suporte técnico, tudo isso para atender aqui no Brasil, em todo o território nacional. E agora entrando um pouquinho no tema realmente, então para a gente falar um pouquinho de gerenciamento de energia, eu tentei trazer alguns dados, pelo menos para dar uma base inicial. E o primeiro deles é justamente essa crise que a gente está vivendo hoje. A gente fala que vai ter um possível apagão, os aumentos das tarifas, então trouxe aqui uns dados que eu coletei na Enel esse mês, então é algo bem atualizado, mostrando o aumento da tarifa de energia, ou seja, é muito importante você gerenciar a energia, porque raramente você vai ter casos onde a energia reduz de preço. A gente fala aí de alguns casos possíveis que podem ajudar isso, mas no dia a dia a gente vê isso acontecer muito raramente. Então a gente sempre trabalha com a perspectiva que a energia vai sempre aumentar, ou seja, eu preciso gerenciar melhor para que eu reduza os custos onde é possível, para que eu consiga otimizar o seu processo, sem perder ali a sua produção. Então você vê que crescimento aqui, no meio da pandemia, a gente teve um salto aqui de 6,48 para 6,87. E ano que vem provavelmente vai ter mais, se não tiver aumentos ainda esse ano. Por isso que é importante, até mesmo o papagão, que o pessoal vem discutindo muito. Esse dado aqui é bastante interessante, foi um estudo realizado pelo Procel. Ele fez aí uma média entre algumas indústrias para mostrar o que realmente gasta energia dentro de uma planta industrial. Então a gente tem aqui que 68% é força motriz. Força motriz basicamente é um motor. Então é muito importante você ter essa noção. É lógico que cada indústria tem a sua particularidade. Então pode ser que uma empresa de mineração não seja força motriz, mas seja energia elétrica mesmo. O foco ali em transformação da matéria-prima. Mas grande parte, os motores acabam levando, digamos, parte da culpa, e a maior parte justamente pelo consumo de energia. Então, quando a gente fala de gerenciamento de energia, a ideia é você também conseguir identificar o que está gastando o quê. Justamente para você, quando for fazer um projeto de economia de energia ou de eficiência energética, você não entrar na onda de alguns modismos. Então a gente vê muita gente falar, por exemplo, vou fazer um projeto de eficiência energética e vou trocar toda a minha iluminação por LED. Então você muitas vezes vai ter um investimento alto para estar atuando aqui em uma percentual relativamente baixa, 6%, onde que se eu estivesse atuando aqui na parte dos motores, eu poderia ter um retorno, mesmo que percentualmente menor, ele seria muito maior em questão de volume financeiro ali. Então, ou seja, o seu projeto se pagaria muito mais rápido. Então, por isso que é interessante você ter essa noção e o gerenciamento de energia, ele traz justamente isso. Ou seja, você primeiro vai monitorar suas cargas, sua instalação, sua planta, justamente para entender o que está gastando, onde está sendo gasto a sua energia elétrica. E aí, dentro da força motriz, daquele último gráfico que a gente viu, aqui tem uma divisão para entender onde está cada um desses motores. Então, quanto mais detalhes você tiver da sua planta, mais fácil fica de você entender onde você deve atuar. Então, por isso que a gente fala até um dos pilares ali da Indústria 4.0, que é o Big Data, é justamente você poder monitorar grande parte da sua instalação, consolidar todos esses dados e conseguir trazer análises relevantes para isso. Ou seja, onde atuar, onde eu posso melhorar, onde eu posso até excluir do meu processo, que não faria falta. Então, por isso que é importante. Aqui a gente vê que dos motores, quase metade está dentro do processo. Ou seja, ele está onde realmente importa, que é onde vai fazer o produto final do seu cliente. Então, por isso que a gente dá muita atenção aos motores. Até porque a gente tem a solução dos inversores de frequência, que eu mencionei atrás. E, muitas vezes, a simples troca de uma partida direta para um inversor, você já tem um ganho muito grande. E se você utilizar um inversor Mitsubishi, você ainda tem um algoritmo de Energy Save que te dá um ganho ainda maior. então, a gente sabe que dependendo da sua aplicação, pode ser que você tenha muitos motores pequenos, seja mais viável utilizar a partida direta, mas é sempre bom fazer uma análise, fazer um estudo. Então, vamos realizar uma edição, medir um dia, um mês, uma semana, para você ter dados suficientes para analisar e comparar, saber onde você vai atuar ali. Por isso que a gente fala bastante de gerenciamento de energia. o pessoal até comenta muito que aquilo que você não mede, você não consegue gerenciar, uma frase bastante comum aí no dia a dia da gestão de energia. Então, dentro de uma planta industrial, a gente vai ter diversas cargas. Então, é importante você saber quais são as suas principais cargas. Muitas vezes, eu não vou conseguir colocar medidor em cada máquina que eu tenho dentro da minha planta. Então, é importante você saber quais são os seus principais consumidores, quem gasta realmente energia. E justamente para monitorar para poder saber se ele está gastando energia suficiente, se está gastando a mais ou a menos. A gente já viu muitos casos de máquinas que ficam ligadas a horas e não traz o retorno esperado. Então, a gente vai começar agora pela parte de medição de energia. A Mitsubishi tem alguns produtos, basicamente esses três produtos para medição de energia. Eu vou falar um pouquinho mais do ME96, que é esse primeiro, mas quase tudo que eu falar sobre ele se aplica aos demais. Então, fica bem fácil de entender até onde utilizar cada medidor de energia. Então, o ME96 é o medidor mais comum do dia a dia. Por quê? normalmente ele está naquele painel de entrada, aquele painel maior ali que está na entrada do edifício ou de uma indústria para ter um medidor que não necessariamente é um medidor de faturamento, não é aquele da concessionária, mas é um medidor interno que eu vou trazer as informações que eu preciso. Esse é o medidor mais convencional, digamos assim, e acaba tendo na maioria das aplicações industriais. Então, o nosso modelo a gente chama de ME96, 96 até justamente pelo tamanho dele, que é 96 por 96, e a gente tem três linhas de produtos, econômico, padrão e desempenho. Normalmente, o medidor, ele nasceu da necessidade de trocar aquele monte de medidor analógico por um equipamento digital, ou seja, eu estou trocando três amperímetros, três voltímetros, um frequencímetro, um wattímetro, aquele monte de medidor analógico por um equipamento digital que vai fazer a função de tudo aquilo. Ou seja, eu tenho um equipamento mais moderno, que vai trazer muito mais informações, não só aqueles dados que a gente via da forma analógica. Então, para você ter ideia, o econômico, a gente vai medir corrente, tensão, potência ativa, reativa, aparente, fator de potência, frequência, consumo, que é o quilowatt-hora, e ele vai medir até harmônicas, harmônicas total ou THD, que o pessoal chama. O THD é até um diferencial, porque a maioria dos medidores de entrada não tem isso, ou seja, ele já te dá uma noção da qualidade de energia que você tem na sua instalação. Hoje, cada vez mais a gente tem equipamentos que estão trazendo ruídos para redes, os conversores CACC, inversores de frequência, solda, então são equipamentos que cada vez mais vão estar gerando distorções na sua rede que podem impactar no funcionamento, por exemplo, de um CLP, de um disjuntor, por isso que é importante você ter a informação de harmônicas. Então, por isso que a Mitsubishi se preocupa e desde o medidor mais básico já entrega essa informação também. Os outros dois aqui, o padrão e o desempenho, eles vão medir as mesmas coisas que o econômico, só que ele traz alguns detalhes a mais. Então, por exemplo, o padrão vai medir também consumo de reativos, o KVAR hora, vai medir harmônicos, só que o harmônicos aqui eu já vou ter harmônicos por ordem, ou seja, eu vou ter até a décima nona, ou seja, eu vou ter tensão e corrente da terceira harmônica, da quinta harmônica, da sétima, e assim por diante. Ou seja, eu vou conseguir identificar onde está sendo o foco daquele distúrbio que está na minha rede. Então, consigo analisar para ter um dado mais completo. Ele vai trazer cálculo de demanda também, demanda é uma variável bastante interessante para quem contrata energia quando você é uma indústria, um comércio de grande porte. Por quê? Diferente da residência, que a gente tem em casa, eu não vou pagar só o kilowatt-hora. Na indústria, eu vou pagar a demanda, que a demanda não mais é que a potência disponível em um período de 15 minutos. E aí, eu vou ter duas variáveis de cobrança, ou seja, eu vou ter a demanda disponível e vou ter também o consumo do kilowatt-hora. Por isso, é importante você controlar sempre os dois. E a última função interessante é que ele tem memória interna de massa. Então, você não precisa de nenhum acessório para isso e ele vai armazenar aqui, se você ganhar dados a cada uma hora, quatro meios de informação. Então, bastante coisa ali para você já ter essa funcionalidade dentro do equipamento. E o autodesempenho, além de ele trazer essas informações, o que muda entre eles é a precisão de cada medição realizada. Então, se pegar, por exemplo, aqui, tensão em corrente no econômico é 0,5, no padrão é 0,2 e no autodesempenho é 0,1. É lógico que poucas aplicações vão precisar de uma precisão tão grande. Então, a gente acaba utilizando muito o econômico e o padrão no dia a dia. Sei lá, 95% atende esses dois aqui. Sendo que o econômico sem dúvida é o mais utilizado. A gente acaba utilizando em grande parte das aplicações justamente por ele ter um preço muito bom, ele ter muitas funções, tem harmônicas, e todos eles estaticamente têm a mesma cara, ou seja, tem um display LCD, tem quatro linhas de informação e a navegação por botão aqui embaixo. Outra diferença que só esses dois têm é a questão dos módulos de expansão. A gente vai ver mais para frente, mas o econômico não aceita módulos de expansão, até justamente por ser uma unidade mais compacta. O econômico tem só quase 4 centímetros de profundidade, 36 milímetros, ou seja, é uma unidade bem compacta para você instalar e ele não atrapalha também ali quando você fizer a instalação na porta do painel. Então isso é uma vantagem bem legal também. O medidor de energia sempre vai precisar de uma referência de corrente e uma referência de tensão, justamente para ter esses valores e poder calcular os demais valores, ou seja, fator de potência, potência ativa, reativa, são valores que ele faz através de cálculos, mas os valores base aí são sempre a corrente e a tensão. entrada de corrente é sempre vir um transformador de corrente. E o transformador de corrente pode ter sempre barra 1 ou barra 5 amperes. No Brasil é muito comum o barra 5. Quase todas as aplicações que eu conheço é barra 5. Barra 5 é justamente o secundário, porque o transformador de corrente vai estar ligado num barramento para realizar a medição total. Por exemplo, eu vou ter um barramento de 1.000 amperes. Então, o transformador de corrente é 1.000 barra 5, ou seja, quando ele medir 1.000 amperes, a saída do secundário vai estar 5 amperes. A tensão, eu tenho duas formas de trabalhar com a tensão, ou seja, eu posso ligar diretamente até 480 volts no medidor, ou então eu uso um TP. O TP funciona da mesma forma que o transformador de corrente, o TC, trabalha, ou seja, eu vou ter qualquer tensão primária, ou seja, eu tenho uma tensão de 480 volts, vou pegar 690, 690 não tem como ligar direto. Então, eu vou ter um TP 690 barra 110 volts, ou 220 volts, que são os mais comuns. Então, quando ele estiver medindo 690, na outra ponta vai estar 220. E essas relações, você vai fazer o ajuste de tudo aqui dentro. Então, o que é legal disso é que eu não preciso trabalhar com esse medidor apenas em baixa tensão. Eu posso trabalhar ele em média tensão, ou até mesmo em alta tensão. O que vai mudar é que eu vou ter que ter TCs e TPs de média ou de alta tensão. Nada impede de eu ter um TP aqui de até ele dar o limite aqui, 750, KV quilovolts, 750 mil volts. Então, poderia ter um de 250 KV barra 220. E utilizar esse medidor sem problema nenhum. A frequência, você pode utilizar 50 ou 60 hertz. Aqui no Brasil é 60 hertz. Então, é padrão, atende. E ele tem também uma alimentação auxiliar. Então, se você precisar, você pode ter orientação diferente do barramento que está sendo realizada a medição. Pode ser que você utilize aqui um low break para, numa eventual falha ou falta de energia, o medidor continuar realizando as medições. O módulo de expansão, aquele que só funciona no padrão e no alto desempenho, ele é uma forma de trazer mais funções para dentro do medidor de energia. Então, o medidor, todos eles já têm o Modbus 485, o Modbus serial. Mas se eu precisar, por exemplo, do Modbus TCP, eu posso colocar esse módulo. O Modbus TCP é para ter a conexão via Ethernet e eu poder ligar ali no switch, ligar na sua rede corporativa e trafegar esses dados de forma mais fácil. Então, apesar que o Modbus RTU, serial, é bastante comum nesse meio de energia, cada vez mais a gente vem utilizando os módulos TCP ou Ethernet para fazer comunicação com outros produtos. E ele tem também módulos de entrada e saída. Então, eu posso transformar o medidor de energia como se fosse uma remota de automação. Ele pode ter entradas e saídas analógicas ou digitais. Isso aqui é legal porque muitas vezes, em vez de eu utilizar uma remota de automação, que às vezes custa caro, eu posso apenas utilizar um módulo para expandir o medidor e trazer essa funcionalidade para ele. Então, você acaba economizando também. e por último aqui, a gente tem o módulo de memória de massa, que é justamente esse da foto aqui. O módulo de memória de massa é para você gravar dados a cada um minuto, a cada uma hora, justamente para você ter um histórico e poder fazer uma análise. Uma análise de uma forma até mais fácil porque ele utiliza um cartão SD. Então, o cartão SD, praticamente todos os notebooks hoje já tem uma entrada para o cartão SD. eu posso tirar o cartão daqui, ligar no computador e abrir os dados no Excel. Então, é uma forma muito fácil de trabalhar isso. A gente vê muita gente utilizando isso justamente para realizar estudos de eficiência energética. Por exemplo, eu vou medir uma semana com a partida direta, depois uma semana com o inversor, depois eu tiro o cartão e realizo a comparação entre esses dados justamente para saber quanto eu estou economizando de energia e comer o custo de energia saber em quanto tempo se paga esse projeto. Então, é uma forma bem simples de você conseguir fazer um projetinho de eficiência energética. Mostrando agora algumas funcionalidades dele, então, todos eles têm três contadores de consumo, então, tem o número um, dois e três aqui justamente para você poder setorizar dentro do próprio equipamento contadores diferentes. então, você pode ter turnos diferentes ou então, você pode ter medição de quilowatt-hora em pico e fora pico, ponta fora ponta, então, é uma forma fácil de você poder dividir o seu consumo. Uma outra funcionalidade legal é que ele tem um modo teste e nesse modo teste ele te ajuda a identificar se você inverteu o transformador de corrente. Um dos erros mais comuns no dia a dia de medição de energia é justamente a inversão do TC. O TC ele tem uma polaridade ou um sentido que a corrente tem que fluir. Se ele tiver invertido ele vai ter a medição negativa e todos os cálculos vão sair errado. Por isso que a gente utiliza esse modo teste e justamente vai verificar se a instalação está ok. Se estiver ok ele vai dar esse good aqui que está bom não precisa fazer nada mas se estiver em falha ele vai identificar qual fase está errada justamente para você poder inverter a polaridade e corrigir esse erro. As telas a gente falou que ele tem quatro linhas de informação mas o que é legal das telas é que eu consigo montar o que eu quiser dentro dessas telas ou seja eu posso criar telas customizáveis até quatro telas ou seja se para mim é importante corrente tensão potência e consumo variáveis básicas aqui numa tela só não precisa ter ninguém apertando o botão que justamente a causa mais comum de quebra de um medidor de energia são os botões justamente porque o operador tem que utilizar os botões tem que ficar apertando ali justamente para navegar entre as telas e outra funcionalidade legal é que eu posso deixar essas telas mudando automaticamente não preciso ter ninguém apertando o botão ali então isso é bem legal porque eu deixo ele mudando de tantos em tantos segundos e o operador vai ficar ali na frente do painel do medidor apenas esperando a tela dele chegar para ele verificar o dado que ele precisa então é uma forma bem legal de navegação sem ninguém precisar tocar no equipamento uma outra função são os valores de mínimo e máximo mínimo e máximo é muito legal porque eu consigo pegar os picos e os vales da sua medição e isso é bom porque o medidor de energia ele pega para todas as variáveis que ele tem então tensão corrente frequência potência ativa reativa aparente tudo aquilo que a gente viu ele grava esses dados e tem até uma nota aqui falando que ele grava esses dados na memória não volátil o que é isso? é uma memória que não se perde se eu tirar a alimentação do equipamento ou seja eu tirei da tomada e coloquei de novo os dados vão estar sempre lá então isso é legal porque eu vou conseguir ter uma noção dos meus valores mínimos e máximos que aconteceram e até uma eventual falha que pode ter ocorrido e ter desligado o equipamento então fica tudo gravado e junto dessa memória também está gravado os contadores de energia o kWh o KBAR que são dados de consumo que também é importante você não perder que justamente é o consumo que é importante no final do mês uma outra função legal são os alarmes então você consegue gerenciar o medidor para fazer até quatro alarmes e esses alarmes são de sobre ou sub você pode escolher o valor também então por exemplo sobretensão ou subtensão então se eu tenho a tensão de 220 eu posso configurar a sobretensão de 240 e subtensão de 200 se acontecer isso ele gera um alarme esse alarme ele pode ser a tela fica piscando o valor fica piscando ou até mesmo vai ter uma variável que vai estar via a rede de comunicação que vai mudar o status justamente indicando qual alarme está ativo isso é bem legal porque substitui também aqueles relés de subtensão sobre tensão e você consegue automatizar isso tudo via CLP e HN aqui até uma funcionalidade bem legal quando a gente utiliza um módulo de expansão justamente de entradas e saídas digitais é você poder automatizar alguns equipamentos que não são inteligentes ou seja equipamentos que não tem comunicação nenhuma eu dei o exemplo até de um disjuntor que o disjuntor é um equipamento que é bastante frequente ele não tem nenhum tipo de comunicação até porque ele acaba ficando um pouquinho mais caro e o pessoal acaba optando por não utilizar então você pode por exemplo utilizar o medidor colocar o módulo de entrada e saídas digitais e aí monitorar por exemplo os contatos de alarme as falhas do disjuntor e além disso com as saídas você poderia até acionar o disjuntor ou seja se o disjuntor tiver uma bobina de desligamento se ele tiver um motor mais uma bobina de desligamento eu posso ligar e desligar o disjuntor remotamente eu posso mandar um bit lá do meu CLP ele muda a variável tal aciona a saída digital e liga ou desliga o disjuntor remotamente então muitas vezes essa solução é muito mais barata do que eu comprar um disjuntor com comunicação e com essas funcionalidades e por último aqui ele tem o modo teste o modo teste ele é bastante legal porque a gente viu o modo teste quando eu falei da inversão dos TCs só que aqui é uma outra funcionalidade também do modo teste que ele ajuda você fazer comissionamento de automação ou seja quando eu tenho o medidor normalmente ele só vai ter valor medido quando eu tiver em carga quando eu tiver ele já instalado e já tiver os equipamentos rodando para estar consumindo energia ou seja só assim eu conseguiria fazer os testes com o modo teste eu habilito ele para gerar variáveis fixas no disjuntor no medidor ou seja eu posso ir no meu CLP falar ler variável tal e eu posso verificar no medidor se ele realmente está lendo aquela variável ou seja eu consigo checar isso sem ter carga sem ter nada disso eu consigo preparar minha automação muito antes da entrega do painel final então isso facilita bastante a parte da memória de massa interna que tem só no padrão e no alto desempenho é legal porque ele grava 20 itens bastante coisa você pode escolher o ciclo ciclo de 15 30 60 minutos então são ciclos bem razoáveis normalmente a cada 60 minutos é um valor bem razoável para você fazer uma análise então ele grava cerca de 4 meses de informação bastante dados e ele também vai gravar os alarmes e alguns registros de sistemas então ele grava muita coisa e o que é legal é que tudo isso você consegue ler via rede de comunicação então você consegue ler só aquilo que você precisa apesar de ele ter todo o histórico de todas as variáveis você pode ler só o que você precisa para fazer uma análise específica daquela variável eu comentei também do módulo de expansão que é ele digamos expande a memória interna então a memória que vem nele é até 4 meses mas se eu precisar de mais do que isso a gente utiliza aquele módulo externo com o cartão SD então o cartão SD ele amplia muito a capacidade de armazenamento então ele vai chegar aqui até 10 anos de informação como são dados praticamente texto ele grava um CSV que é um arquivo em Excel é bem bem pequeno cada vez que ele registra um dado então dá para ter uma capacidade muito grande e o que é legal também a gente tem um documento mostrando quais cartões SD são compatíveis então se você quiser usar um cartão da Sandisk ou da Kingston a gente tem quais modelos foram testados são compatíveis e homologados com o nosso produto também uma coisa bem legal ele tem um software gratuito esse software é bastante interessante ele é muito pequeno você pode entrar no nosso site e baixar a principal função do software ele tem três funções digamos assim mas eu consigo conectar ele qualquer medidor a esse software eu só vou precisar de um conversor para transformar aquele Modbus RTU numa porta serial aqui para o computador aquele adaptadorzinho normalmente USB serial bastante comum tem bastante lojinha online para comprar então o que eu consigo fazer eu consigo fazer o real time monitoring ou seja eu consigo ver valores de qualquer medidor online então enquanto essa conexão estiver ativa eu consigo ver qualquer um deles consigo utilizar também o computador como memória de massa ou seja além dele ver os dados ele mesmo grava as informações então isso é bem legal também porque eu não preciso de módulo nem de utilizar o modelo padrão para ter uma memória de massa eu posso usar o próprio computador para fazer isso e por último eu consigo configurar o medidor mudar as configurações que ele tem e o que é legal nele é que apesar dele ter todos os os medidores da Mitsubishi cadastrado ele também serve para qualquer equipamento Modbus você vai ver aqui no final que ele tem um genérico generic Modbus Terminal ou seja se você tem um medidor de outra marca ou um inversor qualquer equipamento Modbus eu vou conseguir ler ele também através desse programa então isso é legal porque todo mundo que tiver na rede eu vou conseguir ler os dados ali visualizar ou até mesmo utilizar a função de memória de massa é lógico que os da Mitsubishi já tem toda a tabela Modbus cadastrada mas de outra marca ali eu vou precisar da tabela justamente para pegar a variável que eu vou ler daquele equipamento mas é muito legal porque ele é bastante flexível também então aqui a gente terminou a parte do E696 que é aquele que vai na porta do painel e aí essa aqui é uma outra solução que chama EcoMonitor Plus o EcoMonitor Plus ele é bastante interessante porque a primeira diferença é que eu instalo ele no trilho DIN ou seja ele vai lá dentro do painel e se eu quiser eu coloco um display ele é opcional esse display então essa é a primeira diferença bastante brusca até porque nos dias de hoje eu quero realizar medição de energia mas não necessariamente eu preciso ter alguém para ir lá na porta do painel e ver se está tudo ok eu quero realizar medição e mandar tudo isso via comunicação até mesmo a gente tem toda essa solução aqui no na planta da Mitsubishi justamente para realizar medição de energia então ele tem sempre uma unidade básica e eu tenho até três módulos de expansão tá e eu tenho também um módulo opcional o módulo opcional é muito parecido com o módulo do EMA 96 ou seja eu posso ter módulos de comunicação né internet ou de memória de massa com cartão SD esses módulos aqui né os módulos de expansão eu consigo adicionar circuitos adicionais de medição então diferente daquele que a gente viu o EMA 96 que mede apenas um circuito no painel o Eco Monitor Plus ele tem a principal vantagem que eu vou conseguir medir até 14 circuitos monofásicos ou 7 circuitos circuitos ou seja a unidade básica mede 2 e cada unidade de expansão mede 4 isso é muito legal naquilo que a gente tá falando de monitorar o máximo de informações possíveis ou seja aqui na Mitsubishi eu tenho vários kits desse aqui onde eu tô monitorando 14 circuitos monofásicos ou seja ele tá monitorando cada mini disjuntor que eu tenho instalado aqui e eu consigo depois agrupar esses dados justamente pra falar mini disjuntor 1, 2, 3 e 4 são tomadas 4, 5, 6 é iluminação 6, 7, 8 é ar-condicionado eu consigo fazer esse detalhamento até mesmo pra saber onde tá sendo o meu problema então o problema tá no disjuntor 2 que alguém deixou ligado ali tinha uma tomada que alguém deixou uma máquina ligada o final de semana todo então eu consigo identificar e talvez até rastear qual operador tava usando aquela máquina então isso aqui é muito legal e justamente por ele ocupar um espaço muito pequeno então você vê que a largura dele dentro do painel é 150 milímetros 15 centímetros então ele é bastante compacto pela quantidade de circuitos que ele monitora além do que eu não preciso furar o painel digamos 14 vezes pra ter 14 medições né então ele consegue trazer muitos dados legais então a unidade básica a gente tem três modelos a gente tem dois modelos focados aqui na medição de energia tá e tem um modelo que ele mede isolação do sistema tá então se eu quiser pegar fuga de energia a gente vai utilizar esse cara aqui mas grande parte das nossas aplicações é justamente pra medir energia então a gente utiliza muito esses dois e utiliza até mais o de alta performance justamente por ele medir até 440 volts tá e uma coisa legal é que todos eles tem modbus tá ou seja todos eles estão preparados pra enviar os dados via rede de comunicação os módulos de expansão é bastante interessante porque eu tenho algumas variações dele ou seja eu tenho um modelo que ele utiliza a mesma tensão o que isso aqui quer dizer quer dizer que se na unidade base eu entrei com 220 esse módulo que vai estar do lado vai ter as referências em 220 também mas por exemplo nem sempre eu tenho tudo 220 pode ser que eu tenha uma tomada 110 então nesse caso eu vou utilizar isso aqui do lado porque eu vou ter uma referência 220 no módulo básico e nesse módulo adicional eu vou ter uma referência de 110 por exemplo ou 380 então isso viabiliza que você tenha tensões diferentes em circuitos diferentes mas que estejam dentro do mesmo painel pra medição então isso ajuda aí na hora de você medir diferente tipo de cargas que você tem espalhadas pela planta e esses dois aqui eles são pra entradas digitais e analógicas igual a gente comentou lá pro M96 eu posso pegar algum pulso posso acionar alguém e a gente fala muito de entrada digital justamente porque tem equipamentos que medem por exemplo vazão de água eu posso medir vazão de água e a cada pulso da vazão do medidor de vazão ele manda um pulso pra esse cara aqui que eu contabilizo como um pulso a um metro cúbico e no meu gerenciamento de energia eu consigo adicionar também dados de água então a gente para de falar só de gerenciamento de energia e começa a falar de gerenciamento de utilidades vou poder medir qualquer coisa energia gás água ar vapor né então qualquer coisa que a gente consiga trazer de informação a gente consegue fazer essa gestão mais detalhada e o último medidor aqui que eu queria mostrar pra vocês é o Ecomonitor Light a principal diferença dele é que ele também vai no trilho só que ele mede um circuito único e ele tem um display né então ele é muito parecido com o M96 só que ele não vai na porta do painel ele fica ali dentro do painel que você tem ou até mesmo ele é muito utilizado em máquinas né então quando a gente tem algumas máquinas isoladas pela fábrica eu posso instalar esses medidores justamente pra realizar a medição e enviar os dados né acontece muito da gente trabalhar com montadores de máquinas por exemplo que já colocam esse produto justamente pro cliente quando comprar a máquina dele comprar uma máquina digamos preparada para a indústria 4.0 ou seja eu vou conectar a máquina na minha planta eu já tenho informação de consumo e ele já manda isso via rede de comunicação pro meu CLP ou pro meu gerenciamento de energia né então é um diferencial muito grande que você pode dar pro cliente mesmo que ele não compre né muitas vezes o montador de máquina pode trabalhar ele como se fosse um opcional né igual quando a gente vai comprar carro o carro tem milhares de opcionais não necessariamente eu vou comprar devido ao custo né mas é importante você ter porque tem nichos de cliente específico que estão dispostos a pagar por aquilo então aqui a gente encerra a parte de medidores e agora a gente entra na parte de gerenciamento de energia mesmo né o controlador que vai comunicar com todo mundo pegar os dados e mostrar pra vocês bom então o gerenciador de energia que a gente trabalha né a gente chama ele de EcoWebServer 3 né o EcoWebServer 3 é esse produto aqui a gente tem duas versões né uma versão com demanda outra sem demanda ele lembra muito um CLP né e esse CLP a principal diferença do EcoWebServer pra um CLP é que eu não preciso programar nada ou seja eu não preciso criar nenhuma lógica criar nenhuma tela nada disso tudo que você faz dentro dele é apenas configurações né então isso é bastante legal porque otimiza muito o trabalho quando você vai fazer a instalação de um gerenciamento de energia ele tem três principais funções tá a primeira delas é a coleta de informações ou seja ele vai comunicar via rede com todos os medidores tá e todos os medidores seja Mitsubishi seja de outra marca ele consolida todos esses dados dentro dele justamente pra criar um banco de dados um histórico tá pra você poder analisar esses dados depois né a segunda função é que esses dados né depois de armazenados eles são trabalhados e são mostrados através de um browser né você vai utilizar um navegador ali seja um internet explorer ou um chrome justamente pra você poder navegar ou seja eu vou entrar como se fosse um site de internet e poder visualizar todos os meus dados de consumo de energia e por último é a função de gerenciamento de cargas né o gerenciamento de cargas ele tá muito ligado ao controle de demanda ou seja a demanda que é aquela potência disponível a cada 15 minutos pela concessionária se eu ultrapassar o valor que eu contratei eu vou ter que pagar uma multa né e pra evitar essa multa a gente faz o gerenciamento de cargas ou seja o liga e desliga de algumas cargas pra tentar reduzir a potência que eu tô consumindo e evitar de pagar a multa no final do mês né isso é muito importante porque a concessionária ela mede a potência a cada 15 minutos e se eu ultrapassar só uma vez em todo mês eu vou pagar a multa pelo mês todo né então é muito importante você controlar a sua demanda né e até mesmo otimizar o seu contrato né também não adianta eu contratar um valor muito alto sendo que eu tô usando muito abaixo né eu tô desperdiçando dinheiro aí que poderia ser mais bem utilizado então então aqui né o ecwebserver ele tem duas redes de comunicação então ele tem duas redes modbus ccp ou seja ethernet já pensando que uma delas eu vou ligar na minha rede corporativa no meu switch no meu hub justamente pra eu acessar ali através de qualquer computador que tá na rede né então se eu entrar lá e digitar o ip eu consigo acessar sem problema nenhum e outra coisa a rede que eu vou comunicar com meus equipamentos de produção né os equipamentos de produção a gente falou muito dos medidores mas nada impede eles de comunicar também com CLPs e HMs né então eu posso pegar não só dados de energia como eu mencionei eu posso pegar dados de produção dados de água de gás né de utilidades de uma forma geral posso mostrar os dados também que tá dentro do IHM né então é bastante comum na indústria ter algumas IHMs espalhadas pela planta justamente pra ter esses dados né você poder visualizar essas informações e por último né eu comentei bastante ao longo da apresentação mas o IHM não gerencia só energia mas gerencia utilidades ou seja é a unidade de trabalho não precisa ser quilowatt hora né eu posso trabalhar com metro cúbicos posso trabalhar com litros com unidades ou seja eu preciso só que a informação chegue via comunicação pro ECO Web Server ou seja assim ele consegue monitorar tudo isso né e consolidar os dados pra você aqui tem uma topologia básica tá que eu queria mostrar antes de mostrar o software justamente enfatizando que o ECO Server ele pode através de rede de comunicação monitorar média tensão baixa tensão a parte industrial a parte predial independente da sua aplicação ele é muito versátil tá então aqui tem alguns exemplos de equipamentos né medidor disjuntor CLPs né então a ideia é que todos esses dados chegando através de rede de comunicação pra ele eu consigo gerenciar isso e mostrar tudo isso via navegador pra você né através de gráficos dashboards ali que a gente vai ver agora então deixa eu abrir ele agora que eu acho que é a parte mais interessante aqui poder verificar isso aqui como a gente trabalha então aqui eu tô acessando ele a navegação dele é como se eu estivesse acessando um IP tá então se eu tô na minha rede eu peguei de IP o IP eu entrei dentro dele essa é a tela inicial tá então eu tenho aqui o o Echo Web Server rodando tá então essas telas né essas telas estão todas prontas né eu não consigo modificar alterar ou personalizar alguma delas tá então tá tudo pronto a gente apenas faz a configuração desse equipamento ou seja preciso falar pra ele quais medidores eu tenho instalado quais endereços são quais variáveis eu vou coletar pra armazenar tá então aqui a navegação é bem simples eu tenho um menu aqui drop down eu vou selecionar o primeiro aqui que são as informações de demanda né demanda que eu comentei aquilo que fica no período de 15 minutos aqui eu tô rodando uma versão demo aqui ele tá fazendo um período de 30 tá mas nada impede de configurar então aqui seria 15 minutos aqui eu tenho minha demanda contratada ou seja aqui eu contratei 500 kW tá então esse é o contrato que eu tenho com a concessionária essa é a minha demanda atual 230 e eu tenho que garantir que eu não ultrapasse isso dentro daquele período que são os 15 minutos né então se eu tenho o período que eu vou medindo aqui a cada minuto e vou fazendo a consolidação eu consigo traçar uma curva de tendência essa curva que vai te indicar se você vai ultrapassar ou não sua demanda então enquanto tá verde aqui beleza eu não tô ultrapassando demanda nenhuma né então tá tudo dentro do meu contrato mas ao longo do que eu começo a medir e vejo que ele vai ultrapassar isso aqui vai ficar vermelho a partir do instante que eu vejo que minha demanda vai ultrapassar eu vou pagar multa eu começo a fazer o controle de cargas que são essas cargas aqui que eu configurei tá então ele vai ter 12 cargas que eu posso ligar e desligar então ele acabou de desligar primeiro aqui ó que era um ar-condicionado justamente pra baixar a demanda então você viu que ficou verdinho de novo só que eu continuo utilizando energia ó voltou a ficar vermelho né ou seja vai ultrapassar o meu contrato ele vai desligar mais uma carga pra que você possa não pagar multa naquele instante né então é importante você ter esse tipo de gerenciamento justamente pra evitar essas multas e até mesmo pra você também otimizar o seu contrato é lógico que essas cargas aqui você vai confundar você vai dizer quais cargas eu quero ligar e desligar e até mesmo a prioridade delas né pode ter uma carga que eu quero desligar primeiro outra que eu quero desligar depois então é é bem flexível também com o que que você vai gerenciar de cargas né pode ser que eu não tenho nada pra desligar então eu não vou conseguir fazer o gerenciamento de carga coisa eu vou ter que pagar a multa né então não tenho o que fazer a parte de alarme aqui ele consegue te avisar né e justamente pode te mandar um e-mail com alerta né pro pessoal da operação da manutenção justamente pra ficar atento que ó a demanda vai ultrapassar a gente vai pagar a multa o que a gente pode fazer né então o equipamento pode fazer isso também sozinho aqui mais pra baixo ele tem um gráfico mostrando cada período de demanda ou seja eu não posso ter nenhum que ultrapasse a minha linha de contrato né ultrapassou uma vez eu vou pagar a multa no mês todo aqui o segundo item aqui é current value é pra você verificar dados online então ao invés de você ter aquela pessoa que vai lá na na porta do painel verificar os dados eu posso entrar aqui seleciono o medidor que eu quero ver o display né então aqui eu consigo ver os dados que estão acontecendo lá em tempo real na cara do medidor então eu tenho corrente tensão potência potência consumo né então tenho todos os dados aqui que eu configurar que eu posso trazer a segunda parte aqui é a parte dos gráficos tá então aqui a gente terminou a parte da demanda eu vou mostrar aqui uma parte mais relacionada aos gráficos então aqui eu estou selecionando o dia de hoje aqui eu posso selecionar o medidor né vou deixar o da entrada e dou o display esse primeiro gráfico ó ele é um gráfico que está acontecendo basicamente agora né a gente está no período aqui das 11 horas cada cor é um compilado de medições né ou seja o azulzinho ar-condicionado laranja iluminação e vermelhinhos fos tomados então isso aqui ele está realizando as medições em tempo real né eu consigo ver o consumo de cada uma dessas partes né a gente até fala que normalmente o consumo aqui durante a noite geralmente é algum servidor que está rodando algum equipamento que não pode ser desligado ao longo do dia né e eu também posso retirar alguém né se eu quiser ver só ar-condicionado eu consigo ver por aqui também mesmo então é bem fácil essa navegação e eu posso ver outros dados também que eu coletar então aqui eu estou vendo um gráfico de corrente por exemplo né posso ver um gráfico de tensão até para vocês verem aqui a tensão é em média tensão é 6.6 KV aqui eu posso ver a potência também que está sendo consumida né então e todos esses gráficos aqui tudo pronto né esses dashboards estão todos prontos aqui o fator de potência até para ver se você está abaixo do 0,92 se você vai pagar muito ou não e o que é legal é que todos esses dados eu posso baixar também então apesar de estar de forma gráfica eu posso clicar aqui ele baixa e gera um Excel para você com os dados que geram esses gráficos né então eu consigo aí ter os dados em formato de tabela também se você precisar para colocar num relatório mais específico eu posso ver também formato diário né formato diário quer dizer o que eu vou ter todos os dias do mês aqui né então eu tenho as medições aqui para comparar todo dia né então estou vendo que final de semana consome bem menos né que é bastante comum mas dia de semana consome normal posso tirar também igual a gente viu tá então aqui são os dias e posso ver mensalmente também então por exemplo se eu estivesse comparando aí os meses né do ano eu posso comparar aqui a gente vê que abril teve uma queda brusca aqui né entender o que aconteceu se foi a pandemia né então justamente para você ter uma noção de como está o seu consumo aí ao longo dos dias dos meses isso é importante né a gente está mostrando tudo isso porque a base inicial para você fazer projeto de eficiência né você colocar aí alguma análise de dados para tomar alguma ação né porque é importante você ter dados para poder se embasar na hora de montar um projeto de montar uma ação dentro da sua indústria por isso que a gente fala que é importante gerência a energia e aqui apesar da gente estar falando só de consumo eu poderia falar de geração também de energia ou seja se eu tenho um gerador eu posso colocar ele aqui também mostrando quanto ele está gerando de energia entendeu então ajuda bastante na hora de você ter todos esses dados uma outra função legal eu consigo comparar dias eu vou comparar ontem e hoje que é o dia 23 e dia 22 isso é legal porque a gente trabalha normalmente em indústria trabalha com turnos né produção ali normalmente é muito regular né ou seja a gente fala que a curva de carga é muito parecida ao longo dos dias da semana porque eles produzem normalmente a mesma quantidade ali quase todo dia né então você poder entender como está os seus dias comparando um com o outro ajuda bastante até para entender o que está acontecendo nesse horário aqui que é das 9h30 às 10h porque eu estou tendo um consumo muito maior aqui hoje do que ontem né será que é o ar-condicionado será que é um operador diferente então é então continuando a última parte que eu queria apresentar essa parte de consumo específico né o consumo específico ele acontece sempre quando eu vou ter a quantidade de energia que eu consumi naquele período dividido pela quantidade de unidades que eu produzi né então você imagina uma fábrica de celular por exemplo ele está produzindo tantos celulares naquele naquela hora naqueles 30 minutos que a gente está monitorando e eu consigo trazer esse dado de produção né que provavelmente vem do então eu trago esses dados para dentro dele e aí eu faço a divisão né do dado de consumo pelo dado de produção e aí eu vou ter um indicador que é muito importante de você ter quanto é o seu consumo de energia por unidade produzida esse é um dado muito importante porque é quando você produz alguma coisa é importante você precificar da forma correta então você tendo o consumo de energia específico por unidade eu consigo incluir aquilo dentro do seu preço né e não só isso eu consigo ter métricas para você poder comparar se você está gastando mais ou menos energia do que você estimou né ou seja é importante aí vocês terem esse tipo de informação justamente para poder embasar na hora de você comercializar um produto saber quanto realmente de energia ele gasta né e poder incluir naquilo aqui ele tem outros menus tá menus de exportação e de configuração então são são menus aí que a gente acaba utilizando menos no dia a dia mas essa era a parte que eu queria mostrar para vocês relacionado ao Web Web Server tá e a última meus últimos dois slides aqui é mais para dar um pensando um nível acima do Web Web Server a gente tem uma solução chamada Gênesis 64 né o Gênesis 64 é um supervisório uma escada que ele consegue monitorar praticamente tudo né então aqui a gente está falando de energia mas o supervisório ele consegue monitorar a ventilação água ar-condicionado iluminação controle de acesso câmeras ou seja ele consegue controlar toda a sua planta ou seu prédio de forma única né então esse aqui é um tema que talvez a gente possa falar no próximo Web na Araí porque ele é muito interessante né o Gênesis tem muitas funcionalidades legais né então eu posso acessar ele com aplicativos na Apple Store no Google Play no computador via web posso ter aplicações 2D 3D ele tem alta conectividade ou seja ele tem OPC é preparado para IoT então esse cara aqui é muito interessante ele tem um potencial muito grande quando a gente precisa de uma solução um nível acima do Web Web Server tá então queria deixar apenas um pequeno overview do Gênesis porque é uma plataforma muito interessante né e quem sabe a gente pode tratar aí no próximo Web né essa era a apresentação que eu tinha tá espero que vocês tenham gostado aí aproveitado foi foi nós temos várias perguntas aqui várias mesmo imagina então uma mais interessante que a outra fora as dezenas de elogios parabéns enfim pela apresentação pela didática pelo conhecimento pelo conteúdo enfim muito legal eu vou passar então as perguntas aqui Pedro vamos lá então eu vou pela ordem que foi postada aqui no chat o Marco pergunta se o medidor funciona com a mesma precisão se usarmos somente dois elementos isso tava lá no comecinho sim a precisão de medição ela tá relacionada como ele faz o cálculo ali então equipamentos que podem influenciar na precisão então o que poderia influenciar seria a precisão do TC também ou do TP mas o medidor em si aquela precisão é fixa dele então a metodologia de cálculo dele vai ser sempre aquela que tava descrita ali O Daniel pergunta se existe um dashboard web pra visualização dos parâmetros elétricos no momento ou app pra celular ou app pra celular É então na linha dos medidores a gente só vai conseguir acessar ele por aquele software que eu mostrei né que é o data acquisition software que ele roda em Windows né então no momento a gente não tem nenhum app a não ser que você tenha algum gerenciador né igual eu mostrei aqui o Web Web Server que aí você pode conectar ele e mostrar os dados que estão nele ali no navegador de internet né fora isso só o aplicativo Windows mesmo Joel Rocha grande Joel lá da Facens professor doutor amigão ele pergunta se o multimedidor ME96 opera nos quatro quadrantes sim sim o medidor todos os três modelos ali que a gente viu eles só pegam nos quadros quadrantes sim legal aqui está identificado como Weber câmera a comunicação desse multimedidor com os sistemas supervisórios existentes é amigável sim como ele tem os protocolos bastante usuais que é o Modbus RTU e TCP não foge muito do dia a dia até porque na linha de medição a gente vê que o padrão acaba sendo Modbus então você vê casos até por exemplo a Siemens o padrão dela é Profinet mas o medidor vem com Modbus então o nosso segue o mesmo padrão de mercado e é amigável sim depende na verdade do seu supervisório como você faz a conexão ali cria as tags e faz a configuração dele Muito bom o Valdeci pergunta se esse medidor ME96 é um analisador de energia não na verdade ele é um multimedidor né então o foco dele ali ele está um nível abaixo então até em relação ao custo né o analisador vai custar ali várias vezes o preço do multimedidor mas tenham em mente que o medidor de energia ele te dá um norte bem legal com baixo custo né então você consegue medir o THD de tensão e corrente sem falar das harmônicas por ordem aí que você pode medir até a 19ª ou a 31ª então talvez por um estudo inicial aí sem gastar muita coisa você consiga utilizar ele antes de comprar um analisador aqui um investimento bem maior Muito bom o Takeshi pergunta ele diz que ele tem uma empresa que está iniciando as atividades nesse mercado de consultoria de eficiência energética e ele pergunta se consegue instalar o medidor na empresa do cliente e monitorar os parâmetros remotamente a partir da empresa dele na verdade depende de como será a interface da rede de comunicação com a internet muita gente tem que utilizar algum tipo de gateway no meio do caminho porque imaginando que sei lá eu tenho um M96 que tem o Modbus TCP o Modbus TCP ele entra no switch ou no hub ali da empresa e esse hub ele tem que estar aberto digamos que tem que estar uma porta aberta para ser acessada via internet então tem umas configurações que você tem que fazer na empresa no firewall justamente para você conseguir acessar remotamente então digamos que é possível só vai depender dos equipamentos das configurações que você faça O Gladstone pergunta ele comenta que é um excelente esse medidor e pergunta se você consegue segmentar o monitoramento Bom pelo que entendi da pergunta talvez seja segmentar com aqueles contadores de energia então a gente tem três contadores de energia para poder fazer digamos consumo em momentos diferentes O Gladstone Moraes pergunta se será disponibilizada as folhas de dados desses componentes acho que em geral todos que você mostrou Na verdade se você acessar o nosso site lá no mitsubichelektri.com.br barra ia o primeiro do link aqui da imagem você consegue baixar todos os catálogos e manuais então tanto os medidores M96 WebServe EcoMonitor então tem todos os dados ali pelo menos para você ter uma noção boa ali sem falar do PDF da apresentação que a gente vai enviar também Perfeito O Antônio pergunta se ele pode utilizar medidores Modbus RTU de qualquer fabricante Bom estou imaginando que já seja uma pergunta do EcoWebServer Isso já é mais para frente aqui é verdade Não pode utilizar qualquer um então independente do equipamento eu tentei enfatizar isso bastante o gerenciador o EcoWebServer ele comunica com qualquer tipo de marca e o protocolo padrão dele é o Modbus TCP mas o Modbus RTU a gente sempre consegue levar através de um gateway ou de uma bridge para ele Muito bom O Alcinei sobre o supervisório conseguimos acessar tanto via internet quanto internet no caso da internet temos que pagar pelo custo dos meus dados que serão armazenados no servidor da Mitsubishi Legal essa é uma ótima pergunta eu não sei se é sobre o supervisório ou sobre o EcoWebServer eu acho que é o primeiro ainda então vou falar sobre o EcoWebServer na verdade essa é uma pergunta bem interessante porque o nosso produto ele é um hardware ele é um produto físico mesmo então você não tem custos adicionais ao utilizar o EcoWebServer então a gente sabe que no mercado tem algumas empresas que às vezes não cobram um produto mas te cobram uma mensalidade por ponto de medição ou por quantidade de dados que você trafega então não existe cobrança e o acesso poderia ser via internet igual eu comentei antes do medidor dependendo apenas do sua suas configurações de TI que são de firewall como ele está conectado à rede mas para você ter o exemplo eu acesso por exemplo o EcoWebServer que está aqui na Mitsubishi da minha casa então eu entro na rede corporativa digito o IP e consigo acessar normalmente tudo isso via internet legal o Antônio pergunta se podemos ter acesso a este programa quando você estava mostrando o software sim o demo ele está na nossa página tem a versão demo que é essa que eu acabei de apresentar ali você pode baixar e instalar ele como se fosse uma página da internet você consegue navegar e brincar um pouquinho ali bem fácil qualquer coisa depois a gente pode disponibilizar o link também é legal talvez no e-mail seria bacana acrescentar lá que vai ser enviado o link do demo ótimo o Antônio novamente até quantos pontos IOs utilizando o EcoMonitor podemos ter em uma rede Modbus cada módulo ele consegue ter quatro contatos então três vezes quatro seria doze ali então a limitação aí acaba sendo doze mas nada impede de você colocar mais um kitzinho de doze mas doze é uma quantidade bem razoável o Álvaro Victor os medidores podem mandar as informações via Modbus RTU periodicamente abaixo de quinze minutos pode pode a comunicação ela é digamos que pode ser cíclica ali né depende da demanda do CLP como o CLP faz o ciclo de leitura com ele os quinze minutos ali que a gente comenta em relação à demanda né quando a demanda quer dizer que é um valor periódico né então por isso que a gente falou dos quinze minutos e tem também a parte da memória de massa que ele pode gravar a cada quinze minutos né mas nada impede de você ler ali todo segundo por exemplo né que é bastante usual o Marco pergunta se o EcoWeber pode ser usado em sincronismo com o medidor da concessionária para controle de demanda e fator de potência da empresa sim sim o EcoWeber quando você utiliza um módulo de demanda ele tem uma entrada justamente para você ter a entrada da demanda né então você precisa adquirir um conversorzinho ali de mercado justamente para transformar aquela saída ótica do medidor da concessionária e pegar aquele pulso de sincronismo né porque quando você fala com demanda fala sobre demanda é importante que o período de 15 minutos ele seja sincronizado com o período que a concessionária mede né porque senão não faz sentido eu eu controlar a demanda sendo que o meu ciclo está diferente da da concessionária né o seu controle não não está sincronizado ele não vai adiantar nada porque quando você ligar e desligar uma carga pode ser que o seu ciclo esteja na metade e o da concessionária está terminando né e não vai adiantar nada então por isso que é importante ter esse sincronismo aí com a concessionária Barbosa pergunta se ele consegue fazer o controle de carga com esse programa com o software o controle de carga ele pode ser feito com o Equib Server né então se você comprar o modelo que vem em demanda ele já vem um módulo para de saídas né com as 12 saídas ali para você fazer o Liga e Desliga então utilizando esse modelo que é o modelo DM né de demanda você já está já está incluso ali no pacote Marcos Mello não é pergunta ele diz só que adorou tudo que ele viu muito importante e tem muito interesse nisso tudo que você falou aí tá bom Marcos Mello ótimo Álvaro da Colina Júnior o equipamento consegue se comunicar com o medidor da concessionária para sincronizar o tempo de medição da demanda acho que você acabou de falar né isso acabei de comentar o Barbosa bom também você acabou de falar mas eu vou repetir o Barbosa se ele consegue controlar a minha carga com esse programa e apresentar a leitura ao cliente sim sim controle de carga foi aquele que a gente comentou né até mostrei o exemplo ali dele ligando e desligando as cargas e aí o relatório em si você teria que fazer um combinado ali talvez algumas imagens dos gráficos e também as tabelas que você pode baixar né montar um compilado ali para montar um relatório para ele é legal a Rosélia pergunta se através do software tem como programar para desligar as cargas no horário de pico daria para fazer alguma lógica dentro dele tá mas digamos que não é o principal foco dele ali normalmente a gente utilizaria algum programador horário ou então alguma função dentro de um CLP ou controlador para fazer isso né digamos que é mais comum até um pouquinho mais barato legal Antônio novamente o controlador tem a capacidade de tomar decisões e desligamentos sobre algumas cargas para evitar a ultrapassagem de demanda sim sim quando ele entra naquele controle de cargas que a gente comentou você vai definir as cargas as 12 né ou menos essa quantidade e aí você define também a prioridade até justamente para você seguir aí um fluxo que não atrapalhe sua produção não atrapalhe seu seu trabalho legal Takeshi se o meu cliente o do Takeshi tiver gerador próprio na planta esse dispositivo é capaz de realizar de modo automático o chaveamento de conversão entre rede e gerador no momento em que o supervisório detecta a potencial extrapolação da demanda pensando aqui eu acho que daria para fazer mas ele não faria o o seccionamento ele poderia mandar um sinal para alguém fazer porque vamos imaginar assim que sempre quando ele tiver um estapolamento da demanda ele vai desligar uma carga em vez de desligar uma carga ele poderia muito bem acionar o gerador então eu consigo fazer essa essa troca aí só que o chaveamento aí tem que ser uma uma chave automática de transferência justamente por causa da segurança que tem que ter você conhece muito melhor que ele Manoel pergunta se ele consegue exportar esses dados para um Excel ou um arquivo CSV TXT para que ele possa tratar os dados de uma outra maneira sim sim tanto o medidor quando você usa aquele módulo de memória de massa que você tira o cartão e já sai o próprio Excel ali quanto no Echweb Server tinha aquele botãozinho do lado do display tinha um botão de download então os grafos que ele mostra ali eu posso baixar e também tem um menu ali chamado de data de dados que aí eu consigo exportar qualquer base de dados do histórico eu posso escolher os dias mês o ano ali e exportar justamente no CSV para você retrabalhar esses dados no Excel maravilha vamos mais duas três perguntinhas aí a gente já dá o tempo para liberar o pessoal pode ser? Combinado o Cássio comenta se é possível medir harmônicas de cargas mono e bifásicas e em caso afirmativo até que harmônica é possível sim dependendo do modelo que você escolher ali a gente tem um modelo que vai até décima nona e até a trigésima primeira mas depende das cargas que você vai estar utilizando abaixo até porque normalmente as harmônicas ali as maiores estão até a décima primeira décima terceira ali então pega praticamente tudo aí as harmônicas ímpares O Márcio Ferreira pergunta se essas falhas de rede remoto se isso prejudica qual a internet mínima enfim alguma coisa relativa à rede É aí depende do fluxo de dados né então quando a gente está falando de internet igual a nossa nosso web né que deu problema então fica tudo bem suscetível aí mas você pensando que os dados né eles vão estar dentro do EcoWeb Server dentro da rede corporativa muito menos suscetível aí a alguma falha né geralmente quando a gente está conectado ao lado externo da empresa que pode acontecer alguma coisa então normalmente até provavelmente a internet falhou aqui durante o webinar mas eu consigo acessar todos meus drives da rede aqui da empresa então acredito que isso seja minimizado aí não tem valor mínimo tá de conexão isso aí depende realmente da demanda da empresa do fluxo de dados para fora excelente só duas rapidinhas o Gladstone pergunta qual é o grau de proteção desse multimedidor grau IP o IP é o 54 legal e o Antônio se ele consegue fazer rateio de custos no web server do controlador EcoWeb Server 3 o rateio a gente consegue fazer da mesma forma que eu mostrei ali é que eu tinha ar-condicionado iluminação e tomadas eu consigo fazer o rateio dessa forma eu poderia chamar de loja 1 loja 2 loja 3 por exemplo e depois fazer a quebra delas então dá para fazer e até no Web Web Server a gente tem uma coisa que a gente chama de medições virtuais ou seja eu pego uma variável chamo lá de ar-condicionado e aí eu somo dois ou três ou quatro medidores quantos forem justamente para criar essa variável nova que é o compilado deles perfeito então tem mais algumas Pedro mas acho legal a gente ir dando uma paradinha e também a gente tem a informação a Mitsubishi sempre responde por e-mail as perguntas que ficaram para trás sim elas ficam registradas no chat aqui pelo sistema e vocês respondem depois não é isso Pedro? isso isso mesmo então quem não deu aqui para responder ao vivo a gente faz via e-mail e também tem meus contatos aqui então se surgir mais alguma dúvida fiquem à vontade para entrar em contato a gente está à disposição para ajudá-los perfeito então vamos encaminhar para o encerramento Pedro muito obrigado show de bola como eu disse choveram elogios aqui à tua didática ao teu conhecimento então parabéns de fato muito merecido aqui os elogios obrigado pela super aula que deu para a gente muito obrigado mesmo pela parceria aqui com a gente também da potência Pedro eu que agradeço Hilton a possibilidade de apresentar mais uma vez aqui espero que a nossa parceria só cresça muito obrigado a todos aí também